Olá, muito boa tarde. O Supremo Tribunal Federal retoma agora à tarde o julgamento da ação penal 470. Hoje com a leitura do voto do relator, ministro Joaquim Barbosa, sobre os supostos crimes envolvendo o chamado núcleo político, conforme apontado pela denúncia da Procuradoria-Geral da República e a base aliada. Na última sessão, os ministros concluíram o voto sobre o crime de lavagem de dinheiro. Os ministros condenaram por lavagem de dinheiro oito dos dez acusados. Marcos Valério, os sócios dele, Cristiano Paz e Ramon Rollerbach, a ex-funcionária do grupo, Simone Vasconcelos, também foram condenados a ex-presidente do Banco Rural, Cátia Rabelo, o ex-vice-presidente da instituição, José Roberto Salgado, o atual vice-presidente do Banco Rural, Vinícius Samarani e o advogado de Marcos Valério, Rogério Tolentino. Foram absolvidos, por falta de provas, Aiana Tenório e Geisa Dias. O julgamento da ação penal 470 será retomado com a leitura do voto do relator, ministro Joaquim Barbosa, sobre a suposta compra de votos da base aliada.